Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a primeira Câmara julgou 70 processos da pauta número 75 na terça-feira, 17 de maio. Os demais integrantes da primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso, Conselheiro Francisco José Ramos, Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e Procurador de Contas José Américo da Costa Juno também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do TCM e outras informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. A defesa da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.また, Tea Assembleia. A CIDADE NO BRASIL